Fala pessoal, beleza? Esse aqui é o Nego Viagem, vamos lá, vou mostrar hoje para vocês o Farms Market e o The Groove. O Farms Market está aqui atrás de mim, já vamos começar por ele. E o The Groove fica do lado, que é um shopping a céu aberto. É um mercadão, muito parecido com o Mercadão de São Paulo, tem restaurantes brasileiros, tem comida típica. E o The Groove é um shopping a céu aberto com diversas lojas chiques, inclusive. E eu vou mostrar elas para você também. Acompanhe aí que vai ser top demais, beleza? Vamos nessa. Se você ver essa torre aqui, você está no começo do Farms Market, onde tem uma entrada, por aqui. Você entra no Mercadão e vai lá dentro, há um mundo de possibilidades. Se você vier para esse lado de cá, você vai para The Groove, que é onde começam as lojas aqui. Você já vê a Zara e tal, e várias lojas chiques para lá, que vale muito a pena também uma visita. Tudo no mesmo lugar, o que ajuda bastante. Ou seja, entrou aqui, você já começa a sentir aquele cheiro de comida, quando você está sem fome, mas ainda assim você come, é isso. Aqui atrás de mim já tem restaurante com lanche de porco gigantesco. Para todos os lados aqui tem comida, todos os lados. Você pode comer muito bem, inclusive aqui tem um restaurante brasileiro para conhecer, que eu vou mostrar para vocês aí também. Se tiver vontade de comer aquela comida brasileira, aqui é um dos pontos. Olha só, logo na entrada do Farms Market, você encontra o Pampas Grill, um restaurante brasileiro. É um churrasco com um buffet, você escolhe o que você quer comer, pega a fila, pesa e pronto. Vou colocar uma foto para vocês dos preços para vocês terem uma ideia, mas normalmente custa R$12,65 a libra. E os pratos quentes e saladas R$10,45. Então, quando você bate aquela vontade louca de comer uma comida brasileira, no Farms Market tem, Pampas Grill. Mais uma perdição daqui, dá uma olhadinha. Isso aqui é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Pode escolher aqui com a uma que não tem erro. Como eu disse, é um mercadão, né? Então, frutas também, de alta qualidade, se encontra aqui. Eu acho que aqui é um dos lugares que você consegue comprar aquela comida e fugir um pouco da comida americana, né? De comer muito lanche e tal. Claro que se você... Não é difícil comer bem nos Estados Unidos, tá? As pessoas que falam, ah, nos Estados Unidos só tem besteira. Não, tem restaurantes muito bons. Mas acho que se você puder comprar uma fruta e comer bem também, é legal, né? Para carregar no carro, colocar com gelo e ir comendo durante a viagem. E aqui é um bom lugar para comprar. Continuando por aqui, você encontra, por exemplo, um lugar que só vende chá. Todos os tipos de chá. Olha que legal. Olha que legal essa lojinha aqui, só de adesivos, ó. Muitos tipos de adesivo. Para quem gosta, a loja é incrível. Ela chama Stickers Planet. Você compra todos os tipos de adesivo para embalagem, para decoração, para caderno, para as crianças. Olha isso. É muito adesivo. Muito legal para decoração, se você precisar colar em algum lugar. As crianças gostam muito desses Stickers que vêm nos cadernos. Aqueles vêm em separados. Agora, se você prefere uma padaria, ó, dá uma olhada. Olha que perdição, minha gente. Delícia, pães doces, pães salgadas de todos os tipos. É o tamanho dessas fogatas. Uau. Minicook. Minicook. Olha isso. Quantos bicos de choco, derruções de choco. Muito legal. Também é um lugar legal para parar isso. Daquele choco. Senta aqui no balcão e aproveita, enjoy. Aproveita um pouquinho. Dá para você beber vários chocos, degustar, experimentar. E tomar cuidado, porque se estiver dirigindo, vai ser ruim você voltar. Porque o choco, normalmente, assim, de bico, são bem fortes. Mas acho que vale uma parada assim, tá? Só vem. Essa lodinha é para os apaixonados por pimenta, ó. São muitos tipos de pimenta. Muitos mesmo. Para quem gosta, vai pirar essa lodinha. Olha aqui, ó. Deve ser forte, hein? Ou é só a embalagem. Olha essas empanadas, ó. Doce de leite. Doce de leite com banana. Peperoni. Bacon com queijo. Salgadas e doces. Tem empanada de Nutella, tem aqui. Produtos franceses nessa loja. Livros, desde livros a queijo. Muitos queijos, azeitonas, ó. Azeites. E, claro, muitos vinhos lá no fundo, né? Olha isso. Olha as promoções. Buy one, get one. For um dólar. Ó, vários produtos brasileiros aqui também. Chocolates diferentes. Cucuaçu. Berujá. 70%. E aqui também, ó. Diversos produtos brasileiros. Chocolates de 70%. Diversos países. Aqui no Brasil, Guatemala, Haiti. Bem legal. Bem típico do nosso país também. Esqueceu o chinelo no Brasil? Vem pra cá e compra uma Havaianas. Entendeu? Você tem a possibilidade de comprar uma Havaianas aqui. É claro que você vai pagar 60 dólares uma Havaiana. Ou um pouco menos. Vai, 40? Mesmo assim, é muito caro. Então, não esqueça sua Havaianas, hein? Não esqueça sua chinelinha. Aí, saindo aqui do Faro Smart. Tem uma saída lateral. Você pega por aqui. Você já sai direto no The Groove. Eu vou mostrar a diferença pra você entre o Faro Smart, que é um mercadão. Eles mostram esse lado de compras, frutas frescas e tudo. Do luxo do The Groove, que é bem diferente. Tem lojas muito chiques aqui. Tem Apple, tem Cheesecake Factory. Tem a loja das bonecas, que a mulherada adora, as criançadas adoram. Que é aquela American Girl, que também é uma loja gigantesca, que vale a pena você vir também, trazer sua filhinha e gastar alguns dólares por aqui. Dá uma olhadinha no The Groove, que coisa mais fofa. E aí, Dudu? O que você espera de um mamizinho hoje? Você acabou de me explicar. Senti todos os sabores em cada pedacinho da linha. É disso que eu tô falando, né? Você comeu um bom lanche e sentiu o sabor da linha por inteiro, né? Não tem graça nenhuma. Concordo, concordo. E você, queridão? É isso aí também, que você explicou. Tô querendo sentir esses sabores aí. Todos os gostos da loja. Uma delícia, né? Parece um jogo todo. O lugar também é show, né? Sim, aqui é lindo. Top demais. Gostei também. Tem muita opção. É muita opção, que eu quero voltar lá. O legal é isso, você trazer a galera pra lugares bons. Não tem que recomendar nada ruim pros seus amigos. Você traz eles pra comerem, assim eles viciam e na próxima vez eles te trazem. Né? Né, Dudu? Onde você vai me trazer? Oh my gosh. Só eu te trago? Oh, oh. Oh my gosh. E aí Transcrição e Legendas por Query